Um ponto do ataque à economia está sendo feito agora de forma bem voraz por parte dos opositores ao governo Lula. Até que ponto esse ataque tem sentido, professor? Ontem, não sei se ao ouvir aí, tem algum ponto que Haddad foi questionado e que ele acabou fugindo. Como é que o senhor analisa a resposta do governo, as críticas que são feitas ao momento econômico que a gente vive? Então, Fabíola, eu acho que tem, o Leonardo apontou bem, as questões são sempre politicamente motivadas ali, justamente para poder gerar uma reação, gerar um corte. E um ministro, numa condição como aquela, evidentemente ele não é um professor ali falando, ele é uma força política que cada fala dele, como a Raquel sabe bem, é o que a gente diz no mercado, forma preço. Então, quando ele fala alguma coisa, ele tem que ter muito cuidado, porque senão isso pode ter repercussões no mercado de ativos, afetar a taxa de câmbio, afetar a taxa de juros. Então, o ministro, obviamente, ali naquela posição em que ele se encontrava, ele foi para onde tinha mais fundamento de defender a atuação dele numa área fundamental, que é ampliar a transparência do fantástico e profundo esquema de privilégios que existe no Estado brasileiro e que é altamente regressivo do ponto de vista da distribuição de renda. Ou seja, privilegia quem já tem muito e acaba diminuindo recursos para quem tem pouco e precisaria daquela atuação do Estado. Então, as críticas que o deputado Kim Kadaguiri levantou de uma maneira quase como jogar uma casca de banana ali para o Haddad deram errado, primeiro, porque o ponto do funcionalismo público não depende do Haddad, depende de a Câmara, inclusive, avançar no processo de uma reforma administrativa que tenha a ver com as demandas da sociedade, que não seja exclusivista, que não seja voluntarista e que não seja também seletiva, isolando os setores que têm muitos privilégios, como o judiciário, como as forças armadas, como o legislativo, do qual ele mesmo se beneficia, o deputado, e ele deixa isso de fora na hora de discutir a reforma administrativa. E, obviamente, o ministro não tem como falar sobre um negócio, sobre um tema que nem está ainda sendo debatido, não está na pauta do dia, de uma maneira já nesses termos, de incorporar os diferentes interesses naquela questão. No que diz respeito à visão de economia do Haddad, eu acho que ele levou ali aquilo que a gente está vendo na imprensa e que a gente tem que diferenciar entre o que os dados estão dizendo hoje e aquilo que é expectativa, ou seja, que é a visão de futuro que cada pessoa, cada agente econômico tem. Os dados que nós temos hoje da economia não são dados que geram uma preocupação no sentido de dizer que a dívida está fugindo do controle, a própria estimativa do Focus para a dívida vem sendo benigna, eles vêm mostrando que a dívida está estabilizada, não existe essa preocupação da dívida pública fugir de controle. A taxa de câmbio, de março para cá, desvalorizou algo em torno de 1%, antes, obviamente, do desastre no Rio Grande do Sul, que depois deu uma chacoalhada nesses movimentos, obviamente. A taxa de juros que o Focus está prevendo para o final do ano não é nada muito fora do radar, ainda não chegou em próximo de 10%, o que seria a taxa terminal para o ciclo de corte da Selic, mas acho que vai chegar lá, mas ainda não chegou. A gente não está falando de nada que está muito fora no sentido do que a gente chama em economia de um overshooting, que é quando você passa da meta do que seria a estabilidade da economia. E aí o Haddad levou lá alguns números no sentido de provocar, olha, vocês estão falando que a economia está desarticulada, que ela não está funcionando, só que quem está ajustando as previsões de crescimento da economia para esse ano não é necessariamente o Ministério da Fazenda, que vem ajustando para cima, mas é o mercado financeiro, que começou o ano prevendo um crescimento próximo de 1%, 1,5%, e já passou dos 2% no Boletim Focus. Então existe aqui um processo que é convencer os agentes econômicos de duas coisas. Primeiro, que o arcabouço fiscal, ainda que precise de ajustes, e a gente pode falar desses ajustes necessários, ele está gerando os resultados nesse momento com esse déficit de R$ 14 bilhões que foi divulgado pela Secretaria de Política Econômica nessa semana, que é um déficit que ainda está dentro do limite de tolerância da banda de variação do déficit primário. O que vai acontecer para o resto do ano é mais difícil de saber, porque a gente está prevendo o efeito dessa crise no Rio Grande do Sul como algo em torno de 0,2% a 0,3% do PIB em termos de crescimento. E isso pode, de fato, comprometer a arrecadação, comprometer uma série de indicadores que o governo precisa para equilibrar as contas. Agora, está muito longe, eu acho que essa foi a mensagem do ministro, de ser esse precipício da perdição que muitas vezes se pinta na imprensa, se pinta nos comentários que rodam pela Faria Lima e pelo mercado financeiro. Queria análise também da Raquel. A Raquel recentemente escreveu até uma coluna falando sobre o cenário econômico do Brasil. Você vai por até um outro ponto. Queria que você falasse também, Raquel. Vamos lá. É, André, eu estava mais ou menos parecida com você, achando que esse não ia ser um ano tão ruim quanto muita gente estava falando, até porque é um ano de eleições, e ano de eleições você sempre tem um pouco mais de gasto, um pouco mais de investimento, você tem muita emenda sendo paga, mas eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada nos últimos dias. E a economia vive muito de projeções, é a questão do fluxo que vai se confirmando, os agentes econômicos estão sempre olhando para frente. E duas questões me preocuparam muito recentemente. Primeiro, a questão do arcabouço, da mudança que foi feita na meta de uma forma, a gente já sabia que a meta não ia ser cumprida, mas a forma como foi feito, a forma como foi comunicado, o jeito todo como foi construído, dá uma sensação de que o arcabouço não tem mais aquela credibilidade, pelo menos foi isso que passou para os agentes econômicos, e há uma certa perda de credibilidade do Banco Central. No momento em que o Banco Central vota ali todo dividido, e o mercado muitas vezes exagera, votou dividido ali entre o Banco Central dos indicados por Bolsonaro, o Banco Central dos indicados por Lula, eu acho que precisa de uma certa ponderação, se Gabriel Galípolo for realmente o presidente do Banco Central, acho que está muito longe da gente poder dizer que ele vai ser um presidente do Banco Central, que seja leniente, como foi lá atrás Alexandre Tombini, disposto a dar cavalos de pau, eu acho que Galípolo vem dando muitas desde que surgiu aí na cena pública, muitas mostras de muita racionalidade, muito talento político, ele é uma figura muito agregadora, então é muito cedo para julgar, mas o fato é que a mensagem como foi feito, o voto como foi feito, deixou o cenário econômico todo muito nebuloso, e aí as últimas estimativas do Fox, você vê uma piora generalizada, uma tendência de piora generalizada de todos os indicadores, a Selic prevendo primeira vez acima de dois dígitos, piora nas expectativas de inflação, pela primeira vez uma piora nas expectativas de PIB, e aí você junta isso com o cenário lá de fora, que é os Estados Unidos prevendo cortes de juros, que começar os cortes de juros de uma forma, demorar a começar o corte de juros, e começar de uma forma cortar menos, as tensões mais fortes no Oriente Médio, eu acho que tem uma mudança de ventos no exterior, que muitas vezes deixam os investidores menos lenientes com a situação fiscal brasileira, que o governo não pode ignorar, que ele precisa ficar atento, e a resposta, pelo menos na minha avaliação, não deveria ser mais gasto, deveria ser algum sinal de austeridade, que eu não vejo o governo disposto a dar. Mas, professor André Roncaglia, a nossa audiência está cobrando que você responda aí um pouco da análise do que fez a Raquel Landim, preocupada, o pessoal está falando, ai, a Raquel está muito pessimista, o cenário não é esse não, e aí o pessoal quer saber, qual é o cenário? É de se preocupar? Não é de se preocupar? Eu agradeço bastante a audiência e também a você por dar essa oportunidade, porque eu acho legal aqui, eu sempre respeito muito o Al por dar oportunidade para visões diferentes. Eu vejo a situação bem diferente do que a Raquel colocou, e vou tentar situar alguns elementos da discordância. Então, o primeiro deles, na questão fiscal, os juros, eles estão subindo, na minha visão, não é porque existe uma deterioração fiscal, porque a mudança da meta, ela é o segredo mais conhecido dos últimos anos. Todo mundo sabe, desde o ano passado, pelo menos desde agosto do ano passado, que as metas fiscais, a meta de resultado primário, dificilmente seriam atingidas. Quando a gente olha o relatório Focus, a gente vai ver que a previsão desse último relatório, que é o resultado primário para o fim do ano, é exatamente a que estava um mês atrás, é de 0,7% do PIB. Caiu para 0,6% do PIB de déficit e voltou a 0,7%. Quando a gente vê a queda do crescimento econômico, a gente está falando de uma queda de 2,09% para 2,04%, uma mudança de cinco pontos base, é algo muito pequenininho. Quando a gente fala de câmbio, a gente está falando de, novamente, uma variação de 1% de um mês atrás para cá. São mexidas que são marginais, e elas estão muito resultantes do cenário, como a Raquel colocou, que é um cenário atribulado, é um cenário de incerteza externo muito grande, com muitos conflitos, uma inflação ainda persistente nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, o que está causando essa elevação de juros, que está se observando mundo afora, é esse cenário externo conturbado. Eu não vejo aqui ter, não sou eu falando, mas é a economista-chefe de um grande banco internacional, que aqui no Brasil falou, olha, investidor internacional nem olha muito para o fiscal, isso é mais uma questão local do Brasil, que, em geral, o mercado financeiro local acaba observando muito. Do ponto de vista do controle inflacionário, a gente ainda está dentro do limite de oscilação da banda, da meta de inflação, que é de 1,5 ponto percentual. Então, nós hoje estamos com a previsão de concluir o ano com 3,8%, mais ou menos, segundo a previsão do boletim Focus. Mas há já casas de pesquisa, na Faria Lima, que prevê uma inflação de 3% no final do ano. Eu não estou falando de nenhuma casa gestora de ativos petista nem nada, estou falando de um grande banco internacional como o UBS, que vem registrando muito claramente a possibilidade de haver pressão desinflacionária muito mais forte do que as expectativas estão apontando. E uma figura, novamente, insuspeita de heterodoxia como o Bank Boston, hoje soltou um relatório dizendo que é muito ruim, do ponto de vista da operação da política monetária, se guiar pelas expectativas inflacionárias. Isso o Bank Boston está colocando o quê? Que as expectativas inflacionárias vêm sistematicamente errando a previsão de inflação para cima. Ou seja, estimando uma inflação muito mais elevada do que aquela que acaba efetivamente ocorrendo. Do ponto de vista da credibilidade do BC, que a Raquel muito bem levantou, eu acho que houve ali um boi na linha, só que o boi na linha, Raquel, não veio da diretoria que foi apontada pelo presidente Lula. O boi na linha veio da parte do presidente do Banco Central, que antes, duas semanas antes da reunião do Copom, numa reunião que inicialmente era para ser privada, numa palestra para a XP lá nas reuniões do FMI, simplesmente foi lá e mudou, esse guia prospectivo, o forward guidance, sem combinar com o restante da diretoria. Ou seja, o que a ata de março havia previsto era mais um corte de meio ponto percentual e ele monocraticamente, Fabíola, para usar o termo típico do STF aqui, ele monocraticamente vai lá e muda a previsão e literalmente, do ponto de vista do mercado, é o equivalente a ele entrar na sala de cinema e gritar fogo. É óbvio que ele vai assanhar a volatilidade, vai fazer os juros subirem e o câmbio subir e ele levou um pito de um diretor e eu não esperava, pelo seu comedimento, pelo seu equilíbrio, que foi o Paulo Piquete, que foi indicado também pelo Haddad e pelo Lula, que ele chegou e falou, olha, seria interessante que o presidente do Banco Central se comprometesse com comunicações oficiais, evitar esse tipo de manifestação fora do espaço de comunicação oficial. E o resultado foi, como a gente viu na ata, uma discordância muito mais equilibrada. Não foi essa coisa de rede social, de diz que me diz, não. Uma parte ali do Copom entendeu que existiam riscos externos mais prevalentes, como a Raquel apontou aqui, e a parte que foi apontada e nomeada pelo presidente Lula estava preocupada exatamente com o ponto que a Raquel levantou aqui, que é a credibilidade do Banco Central. Porque se entre duas reuniões o Banco Central, do nada, muda a orientação que foi registrada na ata, dentro da literatura acadêmica de bancos centrais, isso é ferir a credibilidade do Banco Central. Isso é mostrar que o Banco Central altera o seu comprometimento ao longo, ou entre, reuniões. Então, o que um lado tentou fazer foi exatamente resguardar a credibilidade do Banco Central. E aí tem um ponto interessante no final desse processo. O Banco Central, ele reduz a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Ou seja, em tese, comparativamente à redução de meio ponto percentual, que diminuiria ainda mais a taxa de juros para flexibilizar as condições monetárias da economia, ele é mais duro com a inflação do que estava previsto. Qual que é a reação do mercado? Jogar o juro para cima, jogar o câmbio para cima. Como se o Banco Central tivesse reduzido dois pontos percentuais cheios. Ou seja, tivesse tomado uma ação muito mais, vamos dizer, entre parênteses, leniente com a inflação, quando, na verdade, foi uma decisão contrária. E aí eles encontraram um álibi, Fabiola. Qual que é o álibi? É dizer assim, olha, eu não sei o que vai ser a diretoria do Banco Central. Quando foi exatamente a nova diretoria nomeada pelo presidente Lula que foi colocar panos quentes na bagunça que o presidente do Banco Central fez. E, novamente, Raquel, eu não estou nem falando aqui da tua fala, eu estou falando do que eu recebi de agentes da Faria Lima, que eu conheço. Pessoas do mercado que falaram o que o presidente do Banco Central foi agitar as expectativas desse jeito quando não havia absolutamente nenhum acordo com a diretoria para soltar esses cachorros no mercado e assanhar a volatilidade do jeito que ele assanhou. Então, eu não acho, eu não vejo da maneira como a Raquel colocou que existe ameaça à credibilidade vinda do governo Lula, seja do ponto de vista fiscal, porque a alteração da meta ocorreu para 2025, e eu acho que foi um realismo fiscal da parte do governo, particularmente do ministro Haddad, que foi dizer, olha, a gente tem uma dificuldade, está difícil de conseguir a arrecadação, e ele já abriu na linha do que a Raquel colocou a tentativa de iniciar um debate para ver quais são as despesas que podem ser melhoradas, onde há espaço para a gente melhorar o gasto público e começar a equilibrar um pouco mais o marco fiscal com controle também pelo lado dos gastos. Tá aí, o All News é isso, tem para todo lado, e aí o pessoal aqui do nosso chat está cada um indo para o lado, mais o que...